Olá, crianças do Papicu, da Praia de Iracema, do Seis Bocas, do Irmã Maria e do Fátima. Bom dia, boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, o Tio Júnior hoje vai fazer uma aula de musicalização sobre os sons do corpo. Os sons do corpo, Tio Júnior. Isso, gente. O nosso corpo, ele produz sons. Mas antes, vamos cantar uma música bem legal, né? Pra acordar. Ah, tirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, riu, riu. Dona Chicaca admirou o CC do berrou, do berrou que o gato deu. Dona Chicaca admirou o CC do berrou, do berrou que o gato deu. Ah, tirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, riu, riu. Dona Chicaca admirou o CC do berrou, do berrou que o gato deu. Dona Chicaca admirou o CC do berrou, do berrou que o gato deu. Isso, gente. Agora, o Tio Júnior vai mostrar pra vocês alguns sons que o nosso corpo é capaz de reproduzir, produzir, tá bom? Então, temos os sons com as mãos. Quem sabe fazer? Faz aí comigo. Podemos fazer os sons com os dedos. Podemos fazer os sons com a boca. Fazer o som com a língua, imitando o relógio, ó. Podemos fazer os sons com a perna, com o pé também, ó. Vamos fazer uma brincadeira. O Tio Júnior vai bater duas vezes a palma e duas vezes na perna, tá bom? Assim, ó. Um, dois, um, três. É fácil? Pronto. Agora, a gente vai fazer duas vezes na mão, duas vezes na perna, duas vezes na mão e duas vezes no pé. Assim, ó. Agora, a gente vai fazer isso, fazendo pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, pá. Agora, o Tio Júnior vai ficar mais difícil ainda. Quando a gente fizer o pé, a gente vai fazer tum, tá bom? Então, é pá, 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 tum, tum. Pá, 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 pá. Fácil? Pois agora, o Tio Júnior vai aumentar a velocidade. Eu quero ver se vocês conseguem fazer mais rápido. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Pá, 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 pá. Vem, né? E eu me lembrei de uma coisa agora. Tá chegando o nosso São João. E o São João tem um ritmo chamado baião. O baião dá pra gente fazer também no nosso corpinho. Quer ver? Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha judiação Legal, né? Agora o Tio Júnior vai tocar uma música E vocês vão fazer o sonzinho aí com vocês, tá bom? Pode ser palma, pode ser batendo o pé, tá? Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Mais rápido Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia Vamos lá O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Eita, como vocês estão conseguindo E agora, para acabar, o Tio Júnior vai fazer uma música que vocês conhecem muito. Mas eu vou precisar que vocês batam palma e batam pé. Assim, ó. Palma, 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 pé, pé, pé. Tá bom? Palma, 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 pé, pé, pé. Vamos lá, infantil 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é. Caranguejo não é peixe, na incente da maré. Olha, palma, 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 olha pé, pé, pé. Olha, roda, 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 caranguejo, peixe, é. Tchau, gente. Muito obrigado. E vão fazendo os sozinhos, tá bom? Tchau. 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 Tchau.